Fátima Amade, eu trabalho como especialista de programas no PNUD e sou gestora do portfólio das Indústrias Estrativas para o Desenvolvimento Sustentável. Este projeto das Indústrias Estrativas para o Desenvolvimento Sustentável consiste num conjunto de iniciativas de apoio ao Governo e à Sociedade Civil de Moçambique para a boa reformação das Indústrias Estrativas. Este projeto tem quatro pilares. Um pilar relacionado com o apoio ao desenvolvimento de políticas e coordenação do setor das Indústrias Estrativas. O segundo pilar que tem a ver com a transparência e o envolvimento da sociedade civil no diálogo em torno das Indústrias Estrativas. O terceiro que tem a ver com a promoção dos mineradores arsenais. Portanto, depois vou ter que emendar isso. Ok. Desculpem, vou ter que voltar para trás. Essa parte do 3, se puderem, antes do 3, até o fim, do 2, do 3. O terceiro tem a ver com o apoio aos mineradores arsenais, portanto aos mais excluídos, no sentido de não só melhorarem a qualidade da sua produção, como também de melhorarem as tecnologias que utilizam no sentido de promoverem, de protegerem o ambiente e de melhorarem a produtividade. E também no sentido de os envolver na cadeia de valor em torno da indústria estrativa, porque muitas vezes, por ausência de informação e de capacidade, estes mineradores arsenais ficam excluídos da cadeia de valor e, portanto, através do nosso apoio podem beneficiar-se muito mais das oportunidades que estão lá no poder. O quarto pilar do nosso apoio é a promoção da partilha de experiências no âmbito da cooperação Sul-Sul, que é uma componente programática do TNUD que visa promover trocas de experiências entre diversos países, por exemplo, temos países em África que já têm uma experiência a partilhar com as indústrias estrativas, temos como o Botswana, como a Tanzania, como o Ruanda, temos países como o Brasil, temos países como a Índia que podem partilhar com Moçambique o seu saber em torno desta temática das estrativas. Moçambique, por sua vez, pode partilhar muitas experiências, sobretudo no contexto da governação e do diálogo democrático. Portanto, há várias coisas que podem ser partilhadas aqui. Estes seriam mais ou menos os quatro pilares do nosso projeto, com o objetivo de apoiar o governo e as pessoas de Moçambique na gestão sustentável dos seus recursos minerais. Portanto, os principais beneficiários deste projeto são, como eu já tive a oportunidade de partilhar, o governo de Moçambique, nomeadamente através dos Ministérios da Economia e Finanças, dos recursos minerais e energia, da terra, ambiente e desenvolvimento rural, dos governos locais, da sociedade civil, do Parlamento, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e os cidadãos e as comunidades, sobretudo as mais afetadas pela exploração das indústrias estrativas. Portanto, por exemplo, temos o distrito de Palma, onde está a ser feita a extração de gás natural. Então, essas populações precisam de ajuda e as comunidades têm que beneficiar-se delas. E é nesse sentido, por exemplo, que nós vamos trabalhar com todos os atores relevantes para promover a boa governação dos recursos minerais.